Seja bem-vindo ao Cabelo do Morcego, meu nome é Fábio, domingo às 8 horas da manhã é momento de responder as perguntas que vocês deixaram na aba de comunidade do canal. Dessa vez eu coloquei uma perguntinha por lá para vocês aí trazerem então as suas questões e participar do programinha. Separei três perguntinhas para a gente conversar juntinhos. Ah, que beleza, hein? Então bora lá. Paulo Santos, Fábio, gostaria de saber a sua opinião sobre o universo do Batman Cavaleiro Branco e qual é a que eu começo a acompanhar o universo em ordem cronológica? Eu tenho gostado bastante desse universo do Cavaleiro Branco, do Shamur, feito tanto no roteiro quanto nos desenhos e que tem outras participações também de outros quadrinistas. E é o tipo de universo que acaba respondendo algumas coisas interessantes do Batman, né? Sobre o fato de ele ser um bilionário em Gotham City, se isso é bom ou ruim, o que aconteceria se o Batman doasse toda sua grana para Gotham City, será que nós criaríamos uma utopia e etc. Eu acho muito legal como a coisa vai indo e é um trabalho que acaba sendo uma grande homenagem também a outras produções do Amorcego. Você tem várias referências a Batmóveis antigos, o universo Animated é muito referenciado aqui. Então é um trabalho que eu gosto bastante. Fico com uma recomendação aí para talvez quem esteja começando a acompanhar o Batman agora pegar uma coisa diferente do Amorcego. E ó, é bem fácil acompanhar o universo de maneira cronológica, né? Não tem muito segredo por enquanto, né? Porque está tendo várias minisséries aí e daqui a pouco vai ficar mais complicado. Eu precinto. Começa com Batman Cavaleiro Branco, depois você passa para Batman A Maldição do Cavaleiro Branco, depois você passa para Batman Cavaleiro Branco apresenta Arlequina e mais para frente vai ter então a minissérie Batman Be One The White Knight, né? Que eu não sei como é que vai ser a tradução aqui no Brasil, mas que vai se passar 10 anos depois aí então da última minissérie e mostra o Homem-Morcego Bruce Wayne no futuro com a chegada do Terry McGuinness aí sendo o Batman também. Já foi anunciado também outra minissérie spin-off que é Batman Cavaleiro Branco apresenta Capuz Vermelho então o negócio está aumentando. Mas está tranquilo por agora acompanhar esse universo todo aí. Não está meio... sabe aquela coisa que fica inchada assim que você não consegue mais se comunicar direito com aquele universo? Por enquanto não está assim. Mas recomendo ler por agora já para evitar maiores problemas mais para frente e ficar perdido com toda essa nova cronologia desses eventos envolvendo esse universo alternativo do Homem-Morcego, hein? É um universo paralelo, tá? Não é o universo oficial, mas vale a pena o leitor sem sombra de dúvida. Vinícius, qual é o seu jogo favorito do Batman dentro e fora da série Arkham? Boa pergunta, hein? Pergunta difícil. Mas em relação à série Arkham, vamos separar aqui na série Arkham e fora da série Arkham porque a série Arkham hoje em dia é a série perfeita de jogos do Batman e de jogos de super-heróis. Ponto, né? Mas o meu jogo favorito da série Arkham é o Batman Arkham Asylum. É aquele jogo assim que ele mudou os paradigmas envolvendo jogos do Homem-Morcego. E você que jogou no lançamento ou no período ali do PlayStation 3, Xbox 360, você sentiu a diferença. Você pegou aquele jogo e falou, pô, finalmente um jogo fantástico do Batman. Não que outros jogos não tenham sido bons. Tinham jogos bons do Batman, bons mesmos. Mas esse você sentia o Homem-Morcego, de verdade. Com a Grapple Gun e tudo mais. Aquela Grapple Gun é fantástica ficar usando no jogo. Eu achava que ia ser mais um jogo genérico, licenciado do Batman, mas no final das contas fui surpreendido a valer. E esse jogo pra mim é redondinho, do começo ao fim. Muito bem feito, história muito bacana, explorar o asilo ar como um todo. Então pra mim sempre vai ser o meu jogo favorito. Favorito mesmo. Do Batman eu cumpro completo, tá? Meu jogo favorito do Batman, ponto. Eu adoro ele. E fora do universo Arkham, cara, é difícil eu escolher também. Poderia escolher o Batman Begins, o Playstation 2, que eu gosto desse jogo. Eu poderia escolher um jogo do Nintendinho, o jogo do Mega Drive, do Super Nintendo. Batman Retorno do Super Nintendo é muito bom esse jogo. A série Lego Batman é muito bacana também. O co-op é fantástico. O Batman até o tempo é um bom jogo também, por mais que tenha alguns problemas envolvendo o jogo especificamente. Mas ainda assim eu gosto muito dessa série. Tem os jogos ali baseados no Animated Series, do período do Playstation 2, como o Batman Vengeance. Que é um jogo difícil, mas ele é bacana. O desafio dele acaba sendo algo um tanto quanto interessante. Mas eu acho que talvez, fora da série Arkham, eu vou escolher o Batman do Nintendinho. Aquele Batman roxo lá. Esse jogo é muito bom. Ele é difícil também. Mas ele é muito bacana, da maneira como você vai controlando o Batman, lá e enfrenta vários vilões do universo do Morcego. São vilões não criados para o jogo especificamente, mas sim que tem ali base dentro da câmera do Homem-Morcego. Acaba sendo um jogo bem vicentezinho também, bem gostoso de jogar. Quem teve a oportunidade de jogar esse joguinho aí, pô, ele deve ter se viciado no tempo do Nintendinho lá. Eu gosto muito dele. Também tenho aqui na biblioteca do Morcego. E eu curto bastante como você tem ali as aventuras, então, com esse Batman roxo. Então, eu meio que vou no 880 aqui. Pega um jogo bem velho do Batman, do Nintendinho, e depois passa para o Batman Arkham Asylum. São os meus dois jogos preferidos do Homem-Morcego, hein? Eu quero saber de você. Deve ser uma escolha difícil, hein? Mas tem que escolher também, hein? Me diga aí. Quais são os seus jogos favoritos fora da série Arkham e dentro da série Arkham? Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de, meu Deus, se inscrevam se você é novo ou nova e aproveitem e compartilhem esse canal com seus amigos e amigas para a gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. Ricardo Grião, quais são os seus top 5 vilões do Batman favoritos? Boa, essa pergunta também aqui é uma pergunta intensa. É difícil escolher, até porque o Batman tem a melhor galeria de vilões dos quadrinhos super-heróis. Só que, assim, vamos lá. O Coringa. O Coringa vai ficar de fora dessa listagem, tá? Não tem como você colocar o Coringa na lista porque ele sempre vai ficar em primeiro. Não tem como. É tipo que nem você falar qual que é o melhor vilão de Star Wars. Darth Vader, ponto. Você até pode gostar mais de outro e tudo mais, etc, mas Darth Vader, você vai nele. Você acaba indo nele. E hoje em dia o Coringa é um dos maiores vilões da cultura pop como um todo, então não tem como deixar ele numa lista. Ele é o Orcum Khor. Ele tem que ficar de fora. Beleza? Então, eventualmente, se você não concordar comigo, tudo bem, mas eu vou ter que tirar o Coringa da lista aqui porque realmente esse vilão tem muito peso e acaba estragando listas. No bom sentido. Estragando, entre aspas, né? Realmente é um cara que contamina tudo aqui. Então, tiro o Coringa aqui. Adoro as histórias do Coringa. Maior vilão do Batman, sem sombra de dúvida. Mas aqui, então, a gente vai brincar com outros personagens da galeria. Quinto lugar, vou falar aqui de um personagem que não necessariamente é um vilão. Talvez um anti-herói, mas ele é meio considerado um vilão também, que é o Anarquia, que surgiu nas histórias do Batman pelo Alan Grant, Norm Bray Fogle, especificamente na Tech TV Comics 608, de novembro de 1989, que daqui a pouco está sendo republicado aqui no Brasil pela editora Panini na coleção A Saga do Batman. Fica a dica, já comentei no canal aqui. O vilão é muito interessante porque ele não é um adulto formado e etc. É um rapaz que acaba sendo uma surpresa durante a história ali. Não vou dar spoilers aqui, tenta dar spoilers pra quem ainda não leu. Mas eu gosto muito como é um personagem que ele se baseia um pouco, inclusive, nas histórias do V de Vingança, lá do Alan Moore. O Alan Grant, ele foi editor do Alan Moore na revista 2000AD, lá no Reino Unido. Então o Alan Grant tem umas bases ali de caminho envolvendo o Alan Moore, né? Então ele acaba se inspirando um pouco no Veio de Vingança pra trazer esse personagem que tem essa vertente também, essa veia. Não tão anarquista, eu não acho que o personagem aqui busca tanto anarquia, mas ele quer ser aquela figura que se opõe aos ricaços da cidade, aos problemas sociais de toda Gotham City. Acaba sendo um texto bem legal e o Alan Grant fazer isso é muito bacana, porque o Alan Grant gosta de colocar isso nos seus quadrinhos. Fala muito sobre política no universo do Batman, é um autor diferenciado. E com os desenhos do Aubrey Fog, a coisa fica melhor ainda. Então eu gosto muito das histórias dele. É um personagem que não aparece tanto assim no universo do Morcego, uma pena. Mas ele já foi adaptado pras outras mídias e os primeiros quadrinhos que ele aparece são muito bons. Tem um específico que eu acho muito legal, que é uma realidade alternativa, que é o Batman o Tirano. Que é uma realidade alternativa onde o Batman acaba sendo criado pelo Jonathan Crane, o espantalho, e a única pessoa que consegue se opor à tirania do Homem-Morcego é o Anarquia. Então é um magro aqui que eu recomendo bastante. Anarquia é um ótimo personagem, fica a dica. As histórias individuais dele, ele teve uma revista só dele no passado aí, que não é muito legal. Eu confesso que não é muito bacana, mas ainda assim é um personagem muito bacana de você ir atrás, dar uma olhadinha e conhecer mais dele. Em quarto lugar eu vou trazer outro personagem do Alan Grant no Aubrey Fog, que é o Cornelius Stirk. Sim, eu vou colocar na minha lista. Que se dane. Um personagem que teve sua primeira aparição no Detective Comics em 592 de novembro de 1988, fazendo parte então dessa galeria de vilões aí do Alan Grant no Aubrey Fog. É basicamente um personagem que consegue enfeitiçar as pessoas, fazendo com que ele tenha uma aparência para elas que traga um tipo de confiança. Tem um personagem durante essa história que vê o Cornelius Stirk como se fosse o Abraham Lincoln, ou Jesus Cristo, uma coisa assim. Só que o vilão então acaba atraindo essas pessoas para sua casa e acaba matando elas de medo, para conseguir consumir o seu coração. Coração que morreu então através do medo. Isso que acaba sendo o grande diferencial dele. É um personagem que é de terror, dá medo ele. Eu já tive pesadelos com ele, literalmente. Mas ele é muito interessante. Ele foi trabalhado muito pouco. São raras histórias que ele aparece. Mas quando a gente vê o Alan Grant no Aubrey Fog trabalhar ele, o traço do Aubrey Fog deixa ele muito mais muito maluco. Muito, mas muito aterrorizante. Então é o tipo de vilão que eu gosto. Que se eu fosse escritor do Batman e eu ia fazer ele, ia aparecer em todas as minhas histórias. Sem sombra de dúvida. E agora vamos para as velharias aqui, né? Porque em terceiro lugar eu vou colocar o Espantalho, um grandissíssimo vilão do Batman. Personagem que surgiu na World Finest Comics número 3 de 1941. Os vilões mais antigos do Homem Morcego. Também usando medo, né? Você vê aqui que eu gosto dessa temática do medo com o Batman. O Batman usa o medo bastante para combater o crime. É uma das suas facetas. Mas quando nós temos vilões que usam medo também para aterrorizar, acaba sendo um bom confronto aqui com o nosso protagonista. E o Espantalho é um personagem que surgiu para estudar o medo, né? O Jonathan Crane é um psicólogo que estuda o medo, que acaba usando o medo como o Espantalho para combater. Combater não, na verdade, né? Para causar o medo em Gotham e cometer os seus crimes. Na Era de Ouro ele apareceu muito pouco. Apareceu umas duas vezes, mais ou menos. Depois, na Era de Prata, quando ele volta, ele começa a ter o item famoso dele que é o gás do medo. Que aí sim nós vemos uma vertente um pouco mais intensa, então, do personagem trazendo essa maneira legal de trabalhar ele. Onde ele causa um medo intenso nas pessoas de maneira artificial. Eu gosto muito como o Espantalho é explorado nas suas histórias. Não é um vilão que eu acho que é tão explorado nos quadrinhos assim, sabe? Eu acho que ele poderia ser mais explorado. São poucas histórias que eu diria que são memoráveis, assim, dele. Eu gosto muito das primeiras. Mas eu acho que ele poderia ter outras grandes histórias envolvendo essa figura do mal aí da cidade. Em segundo lugar, vamos falar dos personagens trágicos, dramáticos do Batman. Que são os que mais me atraem. Que é o Sr. Frio. O Sr. Frio que apareceu pela primeira vez na Batman 121 de fevereiro de 1959. Bem na Era de Prata. Só que eu não falo do primeiro Sr. Frio, que era o Mr. Zero. Não era ainda o Sr. Frio. Ele foi mudar de nome com a série 66. Ele teve algumas participações nessa série. Boas participações, inclusive. Fica a dica para você dar uma olhadinha no vilão aparecendo na série. Mas o Sr. Frio que eu gosto é a reformulação mais conhecida. A melhor versão dele, que é do Animated Series. Inclusive, se você quiser conhecer o personagem, depois que você assistir esse vídeo aqui. Você vai na HBO Max, pega Batman Animated Series e assiste o episódio Coração de Gelo. Lá tem a origem do personagem. Não tem o que mudar daquilo. É a melhor coisa que tem com o personagem. Uma grandissíssima história, um grandissíssimo episódio. Eu gosto muito como a tragédia acaba criando esse personagem. Que não tem o intuito de ser simplesmente maléfico. Não é um personagem que quer ser do mal, simplesmente quer cometer crimes porque ele quer ter um benefício próprio. Ele quer curar a esposa dele. E ele acaba, então, fazendo esses crimes para achar meios de curar a esposa. E é perfeito de toda maneira como a gente vê um ricaço de Gotham City criando ele. Através de toda uma hipocrisia que a gente vê com o passar da trama toda. Uma grande história de origem, um grande personagem, um grande vilão do Batman. Por isso que eu queria muito ver ele nos filmes do Amorcegos Novos aí, do Matt Reeves. Mesmo na sua versão fundamentada, não tem problema pra mim. Pode ser uma versão mais, entre aspas, real também. Mas ainda assim, eu gostaria muito de ver uma adaptação bem fiel, bem trágica, dramática. Não tão palhaça, tal qual foi em Batman e Robin. É um personagem que pode trazer muito disso. Inclusive, quando ele aparece na série Arkham, ele é um dos grandes vilões da série Arkham. Um dos grandes chefões, né? No Arkham City tem um arco muito bom dele. O DLC que a gente vê em Batman Arkham Nords é fantástico também. E toda a trama que envolve o DLC do Batman Arkham Knight, com a finalização da história dele, com a esposa, também é triste. Então, é um vilão muito bom. Simples assim. Então, vá assistir. Coração de Gelo. Animated Series, Batman, da HBO Max, lá, por favor. Quase finalizando, deixa o meu comentário fixado aqui embaixo. Sempre tem um outro quadrinho com desconto. Tem algumas promoções interessantes na Amazon, se ainda não acabaram. Mas fica a dica, dá uma olhadinha aqui, então, no que eu tô mostrando pra você na tela. E, ao mesmo tempo, tem promoção acabando hoje na loja da Panini, que é o desconto progressivo de 30%. Se você levar mais de R$350,00 em compras na loja, você consegue 30% de desconto. E parece que tá valendo pra todos os quadrinhos, hein? Lançamentos, pré-ventos, etc. Então, se você quer tirar um bom descontinho aí, talvez seja a hora. Beleza? Então, fica a grande dica pra você. Se você for fazer suas compras na Amazon, na loja da Panini, em qualquer outra loja de internet, em qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, tinha que ser ele, meus amigos. Não ia ser diferente. É o silêncio. Sim, meus amigos, o silêncio. Esse seria o vilão que escolhi em primeiro lugar se eu fosse o Batman bizarro que vive no mundo bizarro, tal qual o bizarro vilão do Super-Homem. Mas não, tô brincando. Na verdade, é o Duas Caras, obviamente. O grande vilão do Homem-Morcego. O mais trágico de todos. Aquele que traz toda a dicotomia dentro dos trabalhos do Batman combatendo o crime. É o personagem que, dentro das reformulações de origem do Batman, está lá desde o começo também combatendo o crime com o Batman e depois acaba virando o seu maior inimigo. Um dos dois maiores inimigos, né? Gosto muito da origem do personagem, inclusive a origem dele, tal qual a gente vê hoje em dia nos quadrinhos e em outras adaptações, está desde lá da Tech TV Comics, número 66 de agosto de 1942. É um personagem que você não precisa mudar muita coisa, sabe? Inclusive, quando você muda alguma coisa dele, começa a ficar meio estranho. Mas ainda assim, é um personagem que é muito bem trabalhado desde o começo dos quadrinhos da Era de Ouro. Você pode até pegar essas histórias da Era de Ouro e ver um arco ali de começo e meio e fim com o personagem. Comece com todos os seus problemas, se transformando as caras. Depois você vê outros dilemas com ele, envolvendo a Gilda Dent. Até o personagem no começo não era chamado de Harvey Dent, ele era chamado de Harvey Kent, com K, depois mudaram isso. Mas você vai ver toda uma resolução até para o personagem se curar na Era de Ouro. Depois ele vai voltar a ser duas caras com uma queimadura, uma explosão e acaba destruindo a face dele, enfim. Não conseguiram deixar o personagem com o arco fixo ali. Mas essas histórias da Era de Ouro com esse começo e meio e fim são bem legais, são bem interessantes, vale a pena dar uma olhadinha. Mas o personagem, dentro das suas facetas que a gente vai vendo em outras adaptações, é muito boa também, né? No Animated Series, os melhores episódios, para mim o melhor episódio na verdade, é o arco de construção e origem do Duas Caras. Duas Caras do Cavaleiro das Trevas também, do Aaron Eckhart, é muito bom. Gostei bastante de como foi trabalhado esse personagem no filme. O Longo Dia das Bruxas traz uma boa história com o Duas Caras. O World of Beelder traz uma grande origem para o personagem. É assim, o Duas Caras tem grandes histórias, é um grande personagem, é um grande vilão. Eu queria muito ver ele também sendo adaptado para essa nova franquia do Batman. Então, vamos ver o que acontece, mas para mim é o melhor vilão do Batman. Não tenho o que falar, é realmente um grandissíssimo vilão. Mas bem, quem acompanha o canal sabe que eu escolhi Duas Caras. Eu não faço muito segredo em relação ao meu vilão favorito do universo do Morcego. Mas foi difícil fazer esse top 5, hein? O Batman tem muitos bons vilões, é uma pedreira, assim. Todo mês quando você vai ler o Batman nos quadrinhos, aparece um grande vilão do Batman. Um chapileiro louco, era venenosa. Até o Pinguim, que não é o meu favorito, eu gosto bastante. Fora o Coringa, que você tem sempre grandes histórias com ele. Inclusive, você pode ler um quadrinho do Batman, ou assistir uma série, ou uma animação, etc. E ver uma reformulação de um personagem, de um vilão que é classe Z, se tornando classe A. O Homem Pipa está mais ou menos nesse caminho aí. Mas, por exemplo, recentemente eu li aquele quadrinho Batman, Noites em Gotham. Que tinha ali uma história muito boa do Maniposa Assassina. Que não é um vilão Z, mas não é um vilão A também. Mas que foi muito interessante ver aquele trabalho. Então, você pode se surpreender com os vilões do Morcego. Eu gosto de todos. Literalmente todos. O Batman que ri, eu sei, é problemático esse vilão. Mas quando ele é trabalhado pelo Joshua Willis, eu até gosto dele. E o Silêncio também, quando é trabalhado pelo Paul Dini, eu gosto. Então, enfim, veja como é as coisas. Como são as coisas, né? Enfim, tem muita coisa boa do Batman nesse sentido. O que que não tem de bom do Batman, né? Pelo amor de Deus. Até quando o personagem é polêmico. Qualquer coisa de política, etc. De ele ser um cara problemático a Gotham City. Você vai ver discussões boas sobre o personagem. Então, não tem vez. Batman é fantástico. Bom, quero saber de você então. Me traga o seu top 5. Me fale seus jogos favoritos do Batman. Me fale tudo que você acha. Bem, qual aproveita e deixa o morceguinho pra estimulizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marca o sininho pra assistir o nosso canal aos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia.